Sabe que a Thaís havia aqui hoje, né? A Thaís! A Thaís, pra quem não sabe, tropa, pô, é desligantaço, vocês mudaram, mas há dois anos atrás, um ano e pouco, eu assistia já João Caetano. E daí, sempre que aparecia a Thaís, o meu chat spamava É o Cássio! É o Cássio! É o Cássio! Pô, isso aí era chatão! Vamos mudar! Vamos mudar agora, tropa! Tá, e aí? Então, véi, e ela falou que queria me dar um beijo, mano! Que é isso? Ué, e aí? Qual o problema? Mano, e aí que eu não sei já, véi, eu nunca fiz isso na minha vida, mano! Pô, quando eu era pequeno, Gabe, tu vai achar que era mentira, tu vai achar que é doideira, mas, pô, o que que eu fazia? Pegava o copo, abria o copo, e ficava botando a língua dentro do copo, tipo assim, ó... Estróa... Era uma coisa de maluco, tá ligado? Mas, pô, aprendi a beijar! Só que uma das paradas que eu não aprendi, quando eu fazia essa porra, é que você tinha que fechar o olho! Então a primeira menina que eu beijei, eu beijei de olho abertaço, olhando pra ela assim, ó... Foi coisa de louco! Mal o tempo passou, tá ligado? Agora eu já aprendi! Você nunca deu beijo? Não. Caraca, velho! Eu achei que você tivesse beijado. Não. Eu não sei como é que faz, tá ligado? Você consegue me ajudar? Você tá com o quê? Com medo? Sim, velho. Mano, então tá. Vem cá que lá vai a história, Gabriel. Eu vou te contar quando eu tinha a sua idade também. E fui dar o meu primeiro beijo, velho. Eu vou te contar o que aconteceu. Mas... Senta lá. Jura, não ri. Foi muito engraçado. Foi isso, mano. Eu fiquei com medo. Ficava me escondendo dela na escola. E aí eu ficava fugindo. Tava com medo de me errar o beijo. Pô, você! 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 Que tá aí na tua casa. Pô, tu é bonitão. Tu é lindo. Tu é bonito. Mas tu tem medo de chegar nela. O não nós já tem. Se não recebeu o não, nós não vai ficar triste. O pior é você ficar triste por não ter conseguido. Por deixar de ter tentado. Se você tiver um não, beleza. Tu tentou. Não é não, tropa? O bagulho é você chegar. O não nós já tem. Pra tudo na vida. Não tem segredo, Gabriel. Não tem como te explicar. Não tem segredo. Só vai acontecer, entendeu? O que você tá planejando? Você vai beijar ela aonde? Acho que lá no lago. No lago? É. Por quê? Porque lá é legal, né? Top, velho. Top, né? Top demais. Mas, mano... A voz do crime engrossou, né, tropa? Não acho que você é a única não. Porque na sua idade eu também tinha a mesma coisa. Oi? 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 Gabriel veio conversar comigo. E aí, tropa? Oi? E a Thaís disse que vai dar um beijinho de hoje. Calma, a gente é irmão mais velho, a gente se exemplo. Ela falou que quer beijar ele. Foi isso que ele me contou. Pode ser que seja o contrário. Não tem como saber, né? Pode ser que ele... E aí, tropa? O Gabriel chegou na Thaís falando que queria beijar? Ou vocês acham que a Thaís chegou no Gabe? Falando que foi ela, mas na verdade foi ele. Mas aí, tipo, eu fui conversar com ele, entendeu? Tipo... E aí? O que a gente faz, velho? Ele falou que quer chamar ela lá no lago porque quer que seja um momento especial, entendeu? Patrícia, para com isso. Fecha essa risada. Eu não sei o que falar. Eu estou... O quê? Aí... Eu não sei. Eu não sei se é bom. Eu acho que pelo pai dela, a gente tem que estar juntos. Mas calma. A gente tem que fazer isso escondido sem eles verem. Eu acho que a nossa missão hoje é tentar filmar esse beijo, mas escondido. É porque eu acho que eles vão ficar incomodados se a gente estiver perto, né? Sim, óbvio. Com certeza. Será, tropa? Tem que ter um jeito de ir lá escondido. Mas o que é exatamente o que ele falou, assim? Ah, ele falou, João... Pô, tenho certeza que o João vai enfiar o drone na boca da Thaís. E ela não vai ver o drone. Com medo. É? Ele falou que nunca beijou e não sabe como. Meu Deus do céu. Mas e aí? Você topa fazer isso comigo? Vamos! A gente tem que ir lá tomar cuidado, velho. Só que a gente não pode deixar ele viajinho. Porque senão ele vai ficar com muita vergonha. Sim, é claro. A gente tem que ficar escondidinho. Vai ser uma missão isso aqui, velho. Na moral, gente... Pô, tipo missãozinha do GTA, tá ligado, tropa? Já fizeram aquela missão lá que você tem que ficar escondido? É o João. Tem que ser muito ninja pra se esconder deles, velho. Não? Pô, vocês discordam de tudo que eu falo. Cara, então vamos lá. Vamos lá? Tô curioso também, meu Deus. Tá, mas agora só tem que esperar ela chegar. Tá. E aí, a hora que eles forem, depois a gente vai. Atrás. Tá. Show? Minutos depois... Hahahaha. Pô, já perceberam uma parada? Que toda menina que o Gabriel arranja de namoradinha é mais alta que ele? Pô, isso aí é loucura, mas é verdade. Todas. Eles tão indo lá. Olha lá. Olha as duas pombinhas. Ó, só que é o seguinte. Agora a gente vai ter que esperar. Pô, Thaís tá parecendo uma salsicha. Toda de vermelho. E a gente pode ir de carro, né? A gente deixa o carro ali. É, mas tem que deixar bem longe. Deixa o carro bem longe. Deixa o carro bem longe. É. Olha lá. Olha, toda de vermelho. Mas tá um trabalho. Você não viu? Você não gravou agora. Deu um tapa na cabeça da menina. Ele deu... Machista! Ele deu um tapa? Como assim? Eu não sei. Ele tava falando alguma coisa assim. Você sabe que não era um mosquito? Eu não sei. Eu sempre fiquei pensando. Ele é super romântico. Nossa. Gente, é o que ele fala. Namoro de criança é diferente. Eles são muito amigos, tá ligado? Não. Os dois gostam da mesma coisa. Tipo, de anime, de videogame. Eles jogam o CS a noite inteira. Mano, é doido. Tá. Vamos esperar aqui. A gente já volta com vocês. Minutos depois. Gente, já passou 20 minutos. O lago é um pouco longe aqui. Tá ligado de casa. Então a gente esperou mais ou menos o tempo para eles chegarem lá de a pé. Eu acho que deve demorar uns 15 minutos. Andando? Deve. Então a gente agora tá indo a caminho lá. Vamos deixar o carro estacionado bem longe. Pra gente descer. A gente vai pelo meio do mato. Dá pra gente deixar ele nervosinho. Cara, para de spamar que é o Cássio, tio. Ou vocês estão spamando essa merda? Até da hora começou o vídeo, véi. Sim. A gente tem que dar um jeito dele não ver a gente chegando. Porque senão já era. Vai ser uma missão. Pô, chatão. Vambora, vambora. Paty, acho que aqui tá bom. Tá, né? Tá. A gente vai aqui pelo meio do mato. Uhum. Bora? Vambora. Vem. Eu tô muito nervoso, mano. Pô, esse brinquedo já era sacanagem na época, hein, rapaziada? Pô, esse aqui é extremamente um Renukibe. Vamos ver esse carro assim. Nossa, o problema é que aqui vai ficar na frente de todo mundo, né? Pois é. Não tem problema. Aqui o condomínio é bem que bom. Bora. Olha o trabalho que a gente vai ter, véi. É um Cássio. A gente vai entrar pelo meio do mato, véi. Pra gente não ser visto. A gente parou o carro muito longe do lado. Eu vou mostrar pra vocês todo o percurso que a gente vai fazer. Eu acho que a gente precisa correr. É isso. Tô? É um bicho. Que bom. Eles vieram há muito tempo. Não, mas a gente tem que ir com calma. Vai... Paty, vai que eles estão aqui ainda, tipo, devagarzinho, vendo as coisas, entendeu? Mas o problema é que se eles verem a gente, estraga tudo. Por isso que a gente tem que ir com calma, entendeu? Pô, mas quando tu tá com a câmera na mão, é impossível te ver. Fala aí, tropa. Ó. Essa aqui é a câmera do João. Peguei. Alguém tá me vendo? Ninguém, né? Pô, isso aí é maluquice. Não faz sentido nenhum. Ninguém me vê quando eu tô assim também. Eles podem estar aqui no parquinho. Qualquer momento. Literal. Qualquer momento. Vocês estão aí fazendo barulho, velho? Mas você vai entregar a nós. Tá, pera aí. Eu acho que é melhor a gente pôr aqui por trás. Gente, dá pra gente pôr aqui, ó. Pelo parquinho, mas aqui é muito aberto. Eu não tenho... Eu acho que eles estão indo. Eu acho que eles estão fazendo as coisas. É louca, senhor. Do lado, do lado. Onde tem uns patos. Imagina os gansos começam a estragar esse momento, velho. Começa a atacar os dois e não rola o beijo. Tem uns gansos. Pô, qual é a probabilidade dessa merda acontecer? Os cara vai se beijar. Pô, já viram o filme? Na hora que os cara tá chegando pro beijo, acontece alguma coisa. Ou uma ligação, ou alguma amiga aparece na hora. Mas, pô, imagina os gansos atacando o Gabriel e a Thaís. Pô, ia ser muito chave. Pô, ia ser muito da hora. Muito da hora mesmo. Mete os joga pros gansos. Ó, eles lá na frente, lá. Aham. Vamos. Pô. Pô, mas peraí. Peraí. O Gabriel pediu ela em namoro, sem beijar, ou eu tô louco? Então, Gabriel pediu ela em namoro, sem beijar. Legal. Eles estão de frente pra nós. Mas aqui dá pra se esconder atrás do mato. Relaxa. Vai dar tudo certo. Quando a gente chegar, a gente vai ter que ir abaixado pelos arbustos ali. Porque a gente vai estar chegando perto. Caramba. Que perda. Que missão, velho. Que missão, velho. E nem pra ele pedir pra você levar eles, velho. Não, nada. É porque ele também ia dançar, velho. É. Olha o clássico. Paty vai querer ficar lá. Pessoal, se vocês não estiverem vendo esse vídeo... É porque a gente foi descoberto e... Ah, tá. Se vocês não estiverem... É, mas se vocês não estiverem vendo, vocês não vão ficar sabendo de nada. Exato. Você. Desculpe. Gente, eu vou tentar mostrar pra vocês onde eles estão. Gente, olha isso aqui. A gente vai ter que ir abaixado por baixo desses arbustos. Paty, olha aqui. Olha. Aqui principalmente. Aqui a gente vai ter que rastejar, eu acho. Só indo assim. Olha, gente. Eles estão lá, ó. Lá, lá no deckzinho lá, ó. Pô, o que será que eles estão falando? Pô, tu gosta de ganso? Pô, meu sonho é ter um ganso em casa. Ah. Meu sonho é acordar com o ganso mordendo. Meu sonho é acordar com o ganso mordendo. meu pau. Tá. Agora arrastei. Sei... Foda-se. Sei lá. Mosquei, mosquei. Meu Deus, pato. O que foi? Você vai achar mais? Eu acho que o Gabriel tá com vergonha. O que? O que eles estão gritando, velho? O que eles estão gritando, velho? Peraí. O Gabriel tá gritando, chamando a capivara. Peraí. Meu Deus. Não sei. Foca. Não. 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 Porra. Tu usava essas merda no vídeo. Lançou essa. Não. Não. Se abaixa, Pati. Será que eles já beijavam? Pati. Vocês podem ter beijado já. Será que eles já beijavam? Eu acho que sim. Porque olha, demora. Não. Não é possível. Eu tô fazendo tudo isso agora. Sim. Eles estão falando de pato até agora. Eu tô desacreditado, velho. É que gente que tá muito ansioso, né? Também. É, então. Não. Ele deve estar nervosado. Mas tem algum problema. Mas tem algum problema. Se rolou o beijo já. Não. O jeito que ele tá, eu acho que não. Não, né? Porque ele tava muito medo. Tá muito nervoso. Pô, mas cinco minutos... Pô, cinco minutos eu faço coisa pra caralho, tropa. Principalmente ali. Cinco minutos eu faço milagre. Principalmente aqui. Pô, cinco minutos é coisa pra caralho, não é não, tropa? Ih? Eu tô com a bunda do Minecraft. Eu acho que é agora. 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 Eu acho que a pivara pulou no lago na hora do beijo, velho. É daqui pra pior, meu. Cadê que tá vendo ele? Dejou? Essa porra, gente. Ah, cê tá de brincadeira que tu já era um idiota com 13 anos. Pô, tu deu um beijo numa boca imensa e tu lançou essa bosta. Tu lançou essa bosta, viado. Tu esperou 13 anos pra beijar na boca, beijou a porra da Thaís e lançou um essa bosta. Tu é maluco. Tu é literalmente maluco. FOX né table. Eleuxutu... Corre, corre, corre. Corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Eu não vi, tá com você. Ele totalmente maluco. Essa bosta... icker. Mano, eu acho que foi a coisa mais engraçada que eu já presenciei Engraçada pra tu, que é irmão E como fica a minha situação? Que assisto ele todo dia Achava que o menino era cria Daí beijou na boca e falou essa bosta E a minha situação? Como fica? Esse vídeo eu não sei se eu vou postar Não sei se eu vou postar Vai não Antes de eu postar isso aqui, o Gabriel vai me... Mano Ele beijou ela e falou que bosta Beijou Essa bosta, meu irmão Gente, de verdade Legal Foi da hora, tropa